. 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 aqui em mais um vídeo, né, mais um vídeo aqui da casa. Mano, a gente não pode ficar aqui não, então, na moral. Com o Leal, com o Matheus, todo mundo aqui. A gente não pode ficar mais aqui não, mano. É muito pequeno, mano. O quê? É muito pequeno aqui, mano. A gente tem que investigar mais o lugar. Eu não sei de onde veio aquele barulho, mano. Mano, tá vindo bastante tudo quanto é lugar. Eu tava tentando colocar a cadeira, mano. Mano, eu tenho muito silêncio. Mano, e várias vezes. É várias vezes que você tá na história. Não sei, vai que toca alguma coisa, né? Não, é assim. Mano, 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 mano. Mano, o que é essa, velho? Mano, parece essa muda, velho. Mano, é a muda, é a muda, acho que é a muda. Mano, é a muda. Como a gente passa aqui agora? É a muda. Ferrou. Mano, eu fui preso de neve. Mano, é a muda, galera. É a muda, velho. Não precisa ir, mano. Vitalo, cuidado, mano. Moleque louco, velho. Calma, calma. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. O que é que é estranho? A casa tá ligada a luz lá dentro. Vamos descer. Todo mundo em silêncio. Vem aqui. Senão ela vai escutar o nosso passo. Adeus. Vamos pra lá. Cuidado. Cuidado. Vamos descer em silêncio. Qualquer barulho. A gente corre. A banda tava tipo, galera, muito mais magra, mano. Não deu pra ver muito bem. Parece que ela tá mais magra. Mano, é muito tenso. A banda aqui mudou muito, velho. Galera. A Amanda tá aqui, mano. Eu tava falando pra galera, ela mudou muito, mano. Ela tá mais magra, sei lá. Tá muito diferente, mano. E não era um vestido aquela magra. Tem certeza que não era um vestido? Mano. Mano, mudou muita coisa aqui, galera. Vocês não tem ideia, mano. Eu não sei se é o certo a gente entrar na mata. Mano, é melhor do que a gente ficar lá, velho. Ela pode aparecer de qualquer lugar. Vamos investigar, mano. Que merda é essa? Que merda é essa? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem pra cá, vem pra cá. Tá muito escuro aqui, galera. Sobe brilho. Que barulho é esse? Lembra que a coisa... Você acorda? É, mano. Já quase se enforcaram aqui, velho. Vamos entrar pra mata. Mano, aqui tá muito diferente. Ninguém se separa, mano. Vem, gente. Aqui é perigoso, velho. Vocês não podem ficar sozinho, velho. A gente tá na chácara agora. É, mano. Aqui é perigoso. E cuidado, mano. Cuidado com as teias de aranha, velho. Cuidado com tudo, tio. Cuidado. Putz, lembra que tinha casinha dela lá? Sim, que eu fiquei preso lá, mano. É, você ficou preso na casinha da... A gente vai na casinha da Amanda, galera. Que merda foi essa, mano? Barulho da mata. Mano, vou sair daqui, tio. Cuidado, velho. Cuidado. Mano, cuidado com as teias de aranha, na moral, mano. Cuidado. Caiu aqui, mano. Cuidado. Cuidado. Mano, olha que perigo, velho. Olha que perigo isso, mano. Era mais pra cima, mano. Vamos primeiro na casinha, depois a gente vai lá. Mano, olha isso aqui, galera A árvore caiu, mano Olha o banquinho Putz, mano, o banquinho ainda existe aqui, mano Caraca, velho Pra quem não sabe, galera, esse banquinho era o único lugar que passava sol aqui na mata Era o único lugar que o sol chegava Galera, aqui tem muita história, mano Tem muita história, tchau E o tomulão lembra que era mais pra cima Tá aberto, tá aberto aqui, mano Você quer dar uma olhada na minha casinha? Eu vou, mano, eu vou Caraca, galera, na moral, mano A nossa sensação ruim, mas, tipo, lembra muita coisa, mano Tem alguma coisa lá, mano Muito, velho Demais, mano Caraca, velho Que merda foi essa? Ô, Léo, tem uma cama aqui agora, galera Tem uma cama aqui, mano Será que é da Amanda, velho? Putz, mano Caraca, isso é uma cama aqui, mano Mano, tem os arame ainda aqui, velho Eu fiquei preso Tem os arame? Tem, mano, tá tudo aqui Correu, mano, tá morrendo Correram pela mata Eu ouvi Cris, fica ligeiro Mano, que bizarro Olha, tem os bagulho do bar, velho Tem de tudo, mano Tem de tudo Mano, vamos dar mais uma olhada lá pra cima Será que tem pás aí, mano? Pás? Por que a gente tem no meu quarto lá dentro? Porque o Léo já foi preso várias vezes Eu já fui preso aqui, mano Não, não tem nada Nossa, tem muito, velho Sabe onde eu quero ir também pra dar uma olhada? Onde? No poço, mano Mas ela tá aqui, apareceu na janela Nossa, mano, na verdade o poço, velho O poço acho que foi um dos lugares que a gente mais foi, mano Deixa eu ver Vamos ver se o que eu falei Galera, na moral, mano Tá muito bizarro, velho Tá muito bizarro, mano Na moral Tá sinistrão, velho Mano, mudou muita coisa aqui, velho Não, 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 fica Eu e o Monteirinho a gente conhece aqui Caraca, galera, você é louco Tá alto, mano Oi Sério? Nossa, é verdade, mano Galera, aqui é um túmulo que a gente enterrou o corpo da Amanda Mano, quanto tempo, velho Quanto tempo isso, velho Será que a gente tá dizendo se enterrar isso aí? Foi aqui? Foi Foi Nossa, velho Mano, mas faz muito tempo, mano Será que a gente vai conseguir encontrar alguma coisa? Da última vez que a gente encontrou osso, mano É, a última vez que a gente encontrou os ossos, tá, mano? Foi Mano, vai dar ruim Mas, mano Vamos tentar encontrar alguma coisa pra desenterrar depois, mano Galera Seguinte Nesse vídeo aqui já tá demais, meu ser louco, a Amanda apareceu, velho Logo no começo Vamos encerrar, cada um encerra o seu aí Mano, tomem cuidado, velho Ninguém se separa, tio Então, na moral A gente vai encerrar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês gostaram No próximo vídeo a gente vai desenterrar isso aqui E não sei o que que a gente ia pagar, velho Tá muito nostalgia, velho A gente encontrou O túmulo A casinha Lá embaixo Mudou muita coisa, velho Eu espero que vocês estão gostando bastante dessa série Que faz muito tempo que a gente não vem aqui E, mano É muita nostalgia Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado, valeu Falou O que vocês tenham gostado O que vocês tenham gostado